Galinha do meu canal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que você irá assistir esse vídeo, mas irá me assistir. Sei que vocês não gostam de barulho de panela de pressão, mas eles estão fazendo sabe o que? Uma jantinha, uma jantinha, uma jantinha, uma jantinha, até sujou aqui agora que ela tá. Estão fazendo pezinho de galinha, que é bom pra tirar rugas, é bom pra pele descobrir isso. Estão fazendo pezinho de galinha. É, vocês lembram de quem ele, pezinho de galinha? Eu lembro de uma pressão, é pezinho de galinha com angu. Não ganha tanto dinheiro igual a dona do Relation, né? Então, vamos pezinho de galinha. Tô brincando, gente. Gosto de pezinho de galinha, mas graças a Deus, Deus me dá condições de comer uma comidinha melhor. Não é de fazer um pezinho de galinha, que é uma delícia também, gente. Quem não gosta aí, né? Pode fazer aí, né? Experimentar. Quem sabe você goste, né? É bom pra rugas, né? Comprar tudo, então vamos de pezinho de galinha. Aqui também tô cozinhando pezinho, pezinho de quê? Pezinho de pouco, linguiçinha e aqui tá o bacon que eu vou cozinhar dentro daqui a pouco. É pouco? É, porque não devemos aí também, né? Evangelhar. Já tem linguiçinha, já tem bacon ali. Aqui eu vou usar o feijão preto. Não, preto não. Vou usar o feijão marrom tradicional mesmo ali, né? Não é bem uma feijoadinha não, mas é um feijãozinho bem temperadinho, bem incorporado com as coisinhas gostosas. É, aqui tem arroz pronto, mas vou fazer um outro amanhã pra usar esse aqui, né? Terminar de usar esse aqui, não pode desperdiçar, né, gente? E fazer um outro pra amanhã. Aqui as roupas que eu lavei, vou guardar, alino minhas panelas limpinhas também, né? Tem uma colega da plataforma que adora panela limpa. Se não tiver limpa, ela fazia de mexer e sarrafa. Tô com saudade de tu, viu? Vem, Nibê, é tu mesmo. Limpei o armário que eu falei que ia limpar em cima. Limpei, limpei em cima da geladeira que eu tava precisando. Aqui o quarto das crianças, ó. Coloquei uma cortina ali menos pesada porque o trilo tava caindo. Aquele suporte que segura a cortina. Aí eu coloquei uma de renda branquinha. Branquinha ou bege assim, né? Aqui é a cama das crianças, né? Eles estavam aqui brincando. Yuri tomou banho. Yuri, é a toalha em cima da cama! Tem um tapetinho aqui. Aqui, ontem eu fiz vídeo mostrando que eu estava organizando os guarda-roupa. Coloquei eles pra arrumar, ó. Dobrei tudo. Coloquei pra eles arrumarem e arrumou. Aqui, eu e Kamele roubando o espaço no guarda-roupa das crianças. Aqui tem uma roupa de Kamele. Que eu coloquei aqui. Tem uma roupa menina e um dela. Aqui a gaveta de roupa íntima das crianças, né? Das crianças que eu falei dos meninos. Aqui também estão organizados. Ó, o potinho aqui eu tenho que colocar, que eles colocaram nas gavetas. Mas tem umas duas que é daqui. Ali são roupas de frio. Aqui são coisas de higiene pessoal deles. Também arrumei aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, porque... É meio complicado pra abrir aqui, acho que eu não vou conseguir abrir. Vou pedir Kamele pra abrir pra mim depois. Eu não consegui, porque aqui fica roupa de cama aqui nessa cômoda aqui da cama dele. E Uri, vem pegar a toalha! Aqui tá bem calor. Boa noite, liga ventilador. Já falei que esse painel aqui eu vou comprar um TNT branco. Vou colocar aqui, pra colocar o slogan aqui do meu canal aqui, né? Rosinha pra ficar show. Vou fazer isso pra semana que vem. Aí eu mostro pra vocês. Então, a panela é ligada, já lá dentro tá com o tapete aqui. Aliás, tem um tapete e meu... Aquele braço que é vermelho, que eu já mostrei, que é o abraço que tem tipo uma mão. Aqui também ali eu limpei, limpei meu liquidificador do seu dia. E, gente, opa, Belinha, por favor, limpei o cimeiro de fruta, porque mesmo forrado dá uma coelhinha. O que foi, Belinha? Aqui o quintal tá escuro. Tem uma roupa íntima ali no varal, eu vou pegar. Aqui, ó, lavei louça. Aqui também eu já vou encerrar. Vou colocar aquele cano de pia de molho. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês o rei também. Paique, por favor! Deixa eu rolar aqui. Aqui, gente, ó, beterraba que as crianças adoram. Eu cozinhei beterraba. Vou fazer uma saladinha também. Gente, é galo que canta, é cachorro que lave, nada do vídeo, mas é assim mesmo, galera. Só mostrando um pouquinho da rotina, né, um pouquinho, né, do vlogzinho caseiro. Então, galera, eu vou finalizar o vídeo porque cachorro lave, panela de pressão, faz barulho. Ao fim é a melhoras, viu, te espero amanhã lá, você fez falta hoje de trabalhar. Bem, Fabiana, obrigada aí, né, por estar sempre me ajudando aí, assistindo os meus vídeos e divulgando, Fabiana. Divulga aí! Beijo, galera! Fui! Boa noite pra todo mundo. Deixa eu terminar o meu jantar. E, cachorro, fala de like, fui! De zero alcântara, cadê você, amiga? Tu sumiu. Se desinscreveu no meu canal. Não deu mais notícia. Beijo pra todos aí seguidores do meu canal. Se inscreva no meu canal, se inscreva. Deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Fui! Vocês são muito importantes pra mim!